E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff atravessará a semana com o TPM, Tensão Pré-Manifestação. Há seis dias dos protestos programados para o próximo domingo, a presidente se esforça para demonstrar que ainda dispõe de infantaria. Ela abriu o expediente da semana com uma viagem ao Maranhão. Foi entregar chaves de casas populares no estado governado por Flávio Dino, do PCdoB. Hoje, entre todos os governadores, Dino é o que mais se opõe à tese do impeachment. Dilma estava acompanhada no Maranhão do investigado ex-ministro e senador Edson Lobão. A presidente retornou à Brasília em tempo para oferecer um jantar aos senadores, aos seus aliados no Senado. Dilma se esforça para se reaproximar do sempre encrencado senador Renan Calheiros. Ao longo da semana, Dilma vai se encontrar com trabalhadoras rurais e vai se reunir com representantes da UNE e do MST. Em 2005, quando explodiu o mensalão, Lula adotou esse mesmo tipo de tática. Mas havia três grandes diferenças. A economia era próspera, o presidente era mais safo e as ruas ainda estavam em casa, as ruas ainda não roncavam. Na sua passagem pelo Maranhão, saudada por um coro que dizia Não vai ter golpe, Dilma Rousseff se animou a declarar que as pessoas deviam pensar primeiro no Brasil e só depois nos seus partidos e nos seus projetos pessoais. Foi pensando muito no Brasil que Dilma levou a tirar colo para o Maranhão o senador Edson Lobão. Foi também com o Brasil no pensamento que Dilma voltou rapidamente para Brasília para dar sequência à sua articulação, para se reaproximar do senador Renan Calheiros. É como se a presidente se preparasse para as manifestações de rua do próximo domingo, cutucando a paciência do asfalto. Boa noite.